Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Bora pra mais um dia aí da nossa série Lucrando com Gerenciamento, fechou? Já tô com a minha planilha aqui, com a nossa né, se você quiser baixar ela vai tá no comentário fixado Vai ter um link no comentário fixado que tem tudo, tá? Tem o Instagram lá, tem a planilha se você quiser baixar ela e usar assim como eu tô usando E também tem os grupos VIPs que eu tô utilizando pra pegar os sinais, tá? Olha o dado com 22 gols seguidos aqui, tô usando esses 3 grupos, tá? Pra fazer as operações Eu faço simplesmente o que eles mandam, tipo a entrada eu vou confirmar no vermelho, vou lá e faço a entrada no vermelho Claro, usando o gerenciamento dessa planilha, tá? O site que eu tô utilizando também vai tá no comentário fixado, tá? O site da Esportiva E os mercados que eu tô utilizando é o Dragon Tiger e pra esse mercado eu uso o robô do Dragon Tiger, né? O Dados que é o Backbull, tá? O nomezinho tá aqui em cima, eu uso o Dados, tá? Esse aqui E o Cards que é o Football Studio, tá? Atualmente, né? Temporariamente a gente tá utilizando a Football Studio normal Mas a gente vai voltar pra Turks e Football que é a nossa sala que a gente já acostumou a utilizar, tá? Bora aqui pra planilha aqui, ó Vamos atualizar os valores Já estamos com uma banca atual de R$1.434,00, é isso mesmo? É isso mesmo aqui, ó R$1.434,00 E por que a gente altera o valor inicial todo o vídeo, tá? Pra gente pegar esses valores atualizados de meta diária, entrada, stop loss e proteção, tá? Já vamos fazer a alteração aqui, R$1.434,10 Tá? Pronto, já atualizei E por que que eu não deixo aqui atualizado? Porque aqui começa a bugar tudo, ó, tá vendo, ó? Aqui a porcentagem fica... Não fica uma porcentagem legal A banca inicial fica toda bagunçada Então eu prefiro, né, deixar ela... Ela com uma banca inicial aqui de R$500,00, que é a banca que eu iniciei a série Pra deixar o histórico bonitinho aqui, fechou? Bom, vamos lá, R$1.434,00 Já coloquei aqui, a nossa meta diária vai ser R$1.440,00 Vai, vou arredondar pra R$40,00 A nossa entrada vai ser de R$35,00 Puxando até pra R$36,00, mas não tem uma ficha mínima de 1 Então a gente vai colocar R$35,00 mesmo, tá? O valor das nossas entradas, tanto no dados, Dragon Tiger e cards Vai ser R$35,00 a nossa entrada, tá? Nosso stop loss vai pra R$258,00 Já tá subindo bastante, então tá bem mais tranquilo E a nossa proteção no empate, no dados e no cards Vai pra R$750,00, tá? Já que eu tô tirando R$85,00 daqui Eu vou botar aqui, tá? Então vai ficar R$750,00 na proteção, no cards e no Dragon Tiger Porque os dois tem ficha mínima de R$2,50 No dados, não vai dar pra fazer R$750,00 Porque a ficha mínima é R$5,00 Então eu vou colocar R$5,00 no empate mesmo E R$35,00 na entrada, fechou? Vamos voltar aqui a nossa banca inicial Deixar ela bonitinha aqui Pronto, oita, não atualizou os valores Agora sim Atualizou os valores aqui, tá? Deixou bonitinho o histórico E bora esperar aí o próximo sinal Deixa eu já desmutar os grupos Eita, tem dois aqui Mas eu acho que já tá no meio, né, mano? Não dá pra pegar Deixa eu marcar acumulido tudo E vamos ver aqui se dá pra pegar alguma coisa É, não, dava pra pegar se eu fosse rápido Mas o Dragon Tiger e o dados já começou Então, próximo sinal que vem aí Eu volto com vocês Cards numa sequência boa O dados, se eu não me engano, tava com 22 ou 23 23 gols seguidos O mercado tá muito bom Bora esperar aí Ó, o Indy primeiro no Dragon Tiger O mercado tá bom, mano É a nossa hora Bora esperar o próximo sinal aí E entrar Bom, rapaziada Voltei aqui, tá? Depois do almoço É, postei o vídeo, tá? Que ia sair agora Deixa eu fazer a entradinha aqui No dados primeiro Tá? Deixa eu já fazer aqui Bonitinha a entrada Pronto Vamos dar uma olhada como que tá o mercado também Ó, o Card que tava naquela sequência Parou com 36 gols seguidos, tá? Foi até 36 gols seguidos Deu loss agora há pouco Então a gente não vai fazer entradas nele Até ele voltar aos 5 gols seguidos mais ou menos Aí a gente volta nele, fechou? Tá lá, ó Primeiro win já Já foi aqui, tá? Já contabilizar aqui Placar 1x0 pra gente 1x0 aqui E fomos pra 1.400 e... Quanto? 1.459, mano 1.459 Depois eu coloco centavos, tá? Primeira win do dia já foi feita aqui É... O loss deu um... O Card deu um loss aqui, né? Com 36 gols seguidos O dados também parou, né? O dados, se eu não me engano, tava numa sequência Antes de eu... De eu almoçar Mas aqui, o loss aqui Então parou ali, fechou? Vamos... Esperar aqui O Dragon Tiger eu acho que tá de boa pra entrar É, o Dragon Tiger tá de boa O único que a gente não vai fazer as operações por enquanto É o cards, tá? Eu já explico pra vocês o porquê Mais uma entradinha aqui no vermelho Vamos lá Pra quem tá chegando agora e não entende Por que que eu não vou fazer entradas aqui no cards Se ele acabou de dar loss Eu não vou fazer uma entrada após loss Isso aí eu indico pra... Pode ser até outros grupos VIPs que nem sejam meus, tá? Qualquer um que você tiver Vai funcionar essa dica aqui, mano Não entra após um loss Espera uns 5 gols seguidos pelo menos Pra você voltar a operar Ah lá, mais uma unha aqui No dados Vamos contabilizar mais uma de primeira Essa aqui eu acho que foi... A outra eu nem fiz a entrada certa, né, mano? Não, a gente ganhou e fez a entrada errada Eita! Agora que eu reparei, rapaziada Vamos fazer a entrada certa então, né, véi? Fazer a entrada certa aqui Sem a... O Gale, né? Sem querer eu fiz a entrada certa Tava falando com vocês e nem prestei atenção Tomara que aconteça O que aconteceu uma vez no episódio Eu fiz a mesma coisa no cards Eu fiz uma... Era a entrada no azul Acho que eu fiz a entrada no vermelho Foi ao contrário e deu certo Mano, tem que vir um 6? Não vem um 6 É Vai pro Gale 2 Talvez a gente pegue um loss, mano Ou não, né? Porque é a nossa primeira entrada agora Não sei se eu paro Se eu deixo Agora eu não sei, mano Vou contar 2x0 aqui Agora eu não sei se era pra eu ter feito essa entrada, hein, rapaziada Segundo Gale aqui Acho que vai bater Acho que vai bater Veio um aqui no azul 6... Ah lá, bateu Tá de boa Bateu tranquilo Ainda bem, mano Contabilizar aqui 3 wins Pra gente foi até bom Porque esse aqui é como se fosse nosso primeiro Gale Ó, entrada aqui no Dragon Tiger, tá? Já vamos fazer aqui também E já já eu contabilizo lá Quanto que tá o nosso valor ali, ó 2,50 5 É 25 e 10 Pronto Deixa eu contabilizar quanto que tá a banca É 1.466, mano 466 Eu já perdi a conta aqui Se é 3x0 mesmo, mano Não faço ideia se é Vou deixar 3x0 mesmo E tá lá mais uma pra contabilizar 4x0, mano Ó, foi relâmpago aqui, hein, véi Depois do almoço o negócio começou Ó, 1.500 O mercado tá bom hoje, né, mano Qualquer momento, véi 1.536 Ainda bem que a gente não pegou aquele loss E foi quase na hora que eu comecei a gravar, mano Aqui no Cards Quase na hora Foi 2 e 3 Comecei, acho que quase nesse horário Ainda bem que eu não peguei Ó, 1.536 Já tá com 101 de banca A nossa meta é 140, mano 40 conto aí tá faltando Pra gente bater a meta Acho que duas entradinhas aí A gente já bate, hein Duas entradinhas aí já bate, mano O Cards deu win no Gale 1 Mas a gente não vai fazer ele Porque vai esperar uns 5 grins seguidos Tá, isso eu uso em todos os robôs E eu recomendo pra todo mundo aí, tá Esperar uns 5 grins seguidos Pra começar a operar Ou voltar a operar nele Vamos esperar aqui, ó O dados também não confirmou O Dragon Tag mandou atenção Vamos ficar de olho aqui Já até mutei Acho que eu mutei o Cards, né Deixar só a notificação dos dois aqui Que eu tô usando Porque como falta duas entradinhas É bem difícil a gente usar o Cards Nesse vídeo hoje Porque até dá 5 grins lá E aqui vai dar mais sinal Dois sinais não é possível A não ser que a gente pegue um Lost também, né Pode ser Aí a gente usa o Cards, né Aí talvez dá tempo Entradinha no vermelho aqui No Dragon Tag Se vier um empate também É a última entrada também do vídeo, né Pensando por esse lado Desentradinha aqui Bonitinho Pronto Mais uma E o Dados já tá analisando Será que dá tempo? Vamos dar uma olhada aqui É, vai começar a rodada lá agora Se der win de primeira Dá tempo de pegar no Dados Mas pode se pagar empate também Vamos ver Vem o que Tá lá Pagou de primeira Mais uma Mais uma, mano 5 a 0 E agora Vamos ficar de olho aqui no Dados Eu acho que vai confirmar no Dados Deixa eu ver quanto que tá 1564, mano 64 É, falta só mais essa Mas essa entrada É a última aqui Do vídeo, mano Nossa, hoje bateu uma meta rápida, hein, véi Eu vou ter que Vou ter que ver na edição Quanto que foi E eu coloco pra vocês aqui, tá Editado Em quanto tempo a gente bateu a meta, mano Hoje eu acho que foi a meta mais rápida Que foi batida, mano Da série Olha lá, 6 Já tá lá, ó 1, veio 6 de novo no vermelho Veio 2 Hum Pode puxar pra game Vai puxar pra game Só porque eu falei Só porque eu falei, mano Ai, ai, ai Vamos pro primeiro game aqui Só porque eu falei, mano Quer ver? Não vai bater a meta Só porque eu falei Mas se a gente tivesse batido a meta nessa aqui Se for ruim agora também A gente bate Vai ser A A meta mais rápida Batida aí da série, mano Até mais do que aquelas 3 entradas Se eu não me engano É bem difícil Aquela das 3 entradas Foi bem rápido mesmo Tava esquecendo Foi no dia Aqui Foi no dia 7, mano Dia 7 foi insano Ó, veio 4 Ai, tem que vir maior Veio 5 Tá lá Empatezão Pra finalizar o vídeo Com chave de ouro, mano Empate de 6x ali Ixi, meta estourada Meta estourada Esquece Vamos montar tudo aqui Pra não querer fazer mais as operações Vamos contar quanto que foi Ó, 6 entradinhas Apenas Apenas 6 entradinhas aqui Vamos contar Quanto foi O lucro 1577, mano 1577 Bateu certinho Bateu mais até A meta era 140 É A gente foi pra 142 Lucrou até um pouquinho mais E tá lá, mano Meta batida aqui Mais uma vez Não sei se foi mais rápido Do que essa aqui de 3 Pode até ser, né Quantidade de entradas foi maior Porém, essa aqui A gente foi uma atrás da outra Uma entrada atrás da outra Então pode ser que Tenha sido até mais rápido Eu vou dar uma verificada Depois eu vou dar uma comprada Nos vídeos E no próximo Se caso for mesmo Eu falo pra vocês Fechou? Ou se vocês quiserem mesmo Comparar É só ir aqui no episódio Do dia 7 Que foi só apenas 3 entradas Foi bem rápido E comparar Com esse de hoje Quanto tempo Ver o minuto Que eu peguei a primeira entrada E o minuto Que eu peguei a última Fechou? Bom, se você quiser usar Qualquer coisa Que tiver aqui Que eu mostrei no vídeo Seja os robôs Ou a planilha Vai estar no comentário Fixado um link Só você acessar lá Vai ter tudo Tem um Instagram lá Se você quiser tirar alguma dúvida Eu vou ficando por aqui E te espero No próximo vídeo Dessa série